Fala galera do canal Loja Standard, tudo certo com vocês? Galera, vocês já perceberam que nós estamos numa maré muito legal de macetes e tá saindo macete legal toda semana, não é mesmo? E hoje nós vamos apresentar alguns macetes e usos criativos pra um item convencional, mas que nós nunca imaginamos combinar com as nossas ferramentas. Mas antes já se inscreve no nosso canal, que é justamente pra você não perder nenhum desses macetes que tá rolando por aqui. Então já se inscreve aqui e ativa o sininho pra você saber sempre que sai vídeo novo aqui no canal da Loja Standard. Bom galera, vocês já pensaram em utilizar junto com as ferramentas de vocês elásticos? É, pois é. Pode parecer besta e até simples demais, mas esse item aqui com certeza tem mais de mil e uma utilidades. E hoje nós vamos apresentar algumas utilidades diferentes pra vocês aqui, beleza? Então vem comigo e vamos aprender esses macetes sensacionais. Bom galera, vamos lá então. E a nossa primeira dica é a mais simples de todas, envolve alicate e claro elásticos que é o nosso tema principal desse vídeo. Esse alicate aqui ele não fecha, tá? Ele tem esse espaçamento aqui. Mas essa dica serve pra qualquer alicate, porque quando você vai segurar objetos pequenos, geralmente você não consegue fixar o alicate. Por isso, nós vamos usar o elástico pra isso. É só você passar ele aqui na parte que você pega o alicate, tá? Pra ele ficar do tamanho certinho do objeto que você precisa. Essa é uma dica muito prática quando você precisa usar as duas mãos e não tem como ficar segurando esse objeto. Por exemplo, quando você vai soldar alguma coisa ou com fios e pregas muito pequenos. Aqui, tá vendo? Eu tô segurando, mas o ideal é quando você não segura. A segunda dica pra nós é quando você tem um parafuso espanado como esse. Mesmo que eu tente, eu não vou conseguir retirá-lo. Por isso, nós vamos usar a borracha, né? O elástico. Você pode usar um balão também, uma bexiga, no lugar. Isso vai fazer com que gere uma fricção e também que o elástico ocupe os espaços vagos desse parafuso. Então, é só você colocar a chave e rodar, né? No caso, se ele estiver muito apertado, você vai ter um pouco de dificuldade. Assim como eu tô tendo, mas funciona. Se ele estiver só espanado, aí você vai ver que realmente é muito prático mesmo. A nossa terceira dica envolve dois garfos de cozinha com esses daqui. Pode parecer engraçado, mas pra uma situação emergencial, com certeza, essa é uma dica muito útil. Bom, primeiro nós vamos pegar esses dois garfos, tá? E também o elástico, né? Evidentemente. E nós vamos colocar um de costas para o outro e enrolar eles com o elástico nessa área central aqui, ó. Igual eu tô fazendo aqui e deixar eles bem firmes. Tomando muito cuidado, claro. Prontinho. E aqui nós temos uma pinça, olha que massa. Então, às vezes, quando nós precisamos pegar objetos que não conseguimos com a mão, por causa da temperatura elevada ou não, enfim. Você consegue utilizar uma pinça como essa. Ela serve basicamente pra pegar qualquer objeto. Como eu tô fazendo aqui. Desde objetos sólidos, quentes, até objetos muito pequenininhos, igual esse parafuso, ó. Então, sempre uma dica muito legal. E a nossa quarta dica envolve martelos e pregos. Exatamente. Acontece que, enquanto nós estamos martelando alguma coisa ou pregando um prego, muitas pessoas colocam os pregos no bolso ou na boca, o que é muito perigoso, porque você pode acabar se machucando. Por isso, nós vamos usar um elástico, tá? Pra prender esse prego no corpo do martelo e eles não caírem durante a martelada, né? Durante, enquanto nós estamos usando o martelo. É só enrolar ele aqui várias vezes, como eu fiz, e colocar os pregos como eu estou fazendo agora, ó. Entre os elásticos. Você pode pôr quantos pregos quiser. É claro que uma quantidade muito grande não vai ficar muito legal, tá? Não cabe em muitos pregos. Mas você pode escolher aí quantos pregos você vai pôr. Desse jeito aqui. Prontinho, ó. Ele tá aqui e vocês podem ver que ele tá bem fixo. Então, mesmo durante o impacto que o martelo dá na hora da martelada, eles ficam bem fixos. E assim que você precisar de um novo prego, é só você vir e pegar mais um. Bom, e a nossa última dica envolve uma trena de medição como essa daqui e também um lápis, tá, galera? Bom, então essa daqui é a trena, né? No caso. E também um lápis pra fazer a marcação. Nós vamos usar ele pra marcar as medidas da trena, tá? Sempre que nós formos medir algo. Então, nós vamos precisar só de dois elásticos. E nós vamos enrolar esses elásticos na trena. Dando duas voltas é o suficiente nessa daqui. Mas isso vai de acordo com o seu objeto aí, com o seu material. Fazer isso duas vezes, né? Com cada um dos elásticos. Desse jeito aqui, ó. Deixar eles bem certinho. E depois é só passar o lápis por esses quatro elásticos. Tomando cuidado pra o lápis ficar na altura da trena. Na altura da medida da trena, tá? E nós vamos ver agora como que ele funciona, ó. Só arrumando aqui, tá? Pra ficar certinho. Assim. Ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Isso é um truque bem útil mesmo pro seu trabalho aí, né? Só arrumando aqui, né? Pra ficar legal. E bom, vamos utilizar ele pra mostrar pra vocês como que funciona. Então, eu tô medindo aqui. Eu preciso marcar medidas iguais, por exemplo. Então, você vem, puxa a trena e você só risca nas medidas certinhas que você precisa. Muito prático, né, galera? Bom, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui o seu like. E se você quer a segunda parte desse vídeo, deixa um dois aqui nos comentários. que a gente vai providenciar pra vocês mais usos criativos com elástico, beleza? Então, não deixa de se inscrever pra não perder esses macetes. E até o próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção e tchau!